O que é? O que é? O que foi? Ah, tá me olhando por que quer me dar Tá me olhando por que quer me dar Que viagem é essa, velho? Tá me olhando por que quer me dar Me dar, me dar, me dar Tá me olhando por que quer me dar Oh, até que se for o Bebondio Mais um vídeo de GTA V Online E dessa vez Eu tô aqui numa cor Peridinha E eu tô com o Ent Dessa vez não é porque eu esqueci nada Não, nada a ver, irmão Eita, esqueci tudo É porque o O dono da corrida O criador, recomendou O Entity Ele até disse que o Osiris, aquele carro Que foi adicionado recentemente Passa, mas o Entity É melhor E o Zentorno, né É Não, não, não Não passa Então o nosso Zentorno Next Vai ter que ficar aposentado ali por uns dias Então, vamos lá Eu só consegui chamar o cara Tá meio cedo 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 Mas Pega essa comé, né Todo mundo dorme da tarde Então vamos ver É uma corrida de piruetas E pelo que eu vi Parece que é informar de coração A estrutura lá Será que é ele? Eita Então vai ter que Ah, é aqui Ah, é aqui Que viagem Agora 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 o problema A gente tem que fazer Esse barato Olha Ó É automático Ó, já tem um Que isso Eu só tô apertando o acelerador Tô nem mexendo Essa parte que eu errei Mas Meu Deus É, não é tão O final não é tão automático Vamos lá Vamos fazer Pelo menos o cara também não passou Ai Droga Pati Indivita Não consegui atropelar o cara Daquele Drift O cara passou A máquina São duas voltas Então Eu não acredito Certeza O cara passou Passou Fudeu Fudeu De vez Não, não, não Não quero mais De ser de novo Vai 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 que 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 é tua Vai que é tua Vai que é tua Vai que é tua Acho que alguém estiver entrando se quando ele estiver entrando Tomar que o cara fica travado lá Oi droga Oi Tomar que o cara fica travado Cruzem os dedos aí vocês O meu objetivo vai ser só no tamanho MC Eu posso até ficar em primeiro mas eu só não quero o tamanho MC Esse vai ser o meu objetivo Que? Eu me ferrei muito naquela roupa Meu Deus Nossa senhora Então vamos ver Se Travou esse aí O cara tá travado Aí vai 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 Ele passou Vai Não Vai Vai Calma Calma Isso Vai 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 Não É que dá pra pegar o checkpoint Não 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 O cara passou O cara passou Ah por Deus Ah Ele não passou não Ele não passou não Ainda é esperança Ainda é esperança Ainda é esperança Ainda é esperança Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos cara Vamos Vai 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 Não Agora passou Ele passou Ele passou Ferrou Essa é a nossa última tentativa Porque senão A gente toma a inicio Vai Vai Por favor Por favor Por favor Vai Vai Não Como assim? Não Ah não Ah não O jogo me trollou Eu fiz certinho Ah não Ah não Ah não Fui trollado pelo jogo Ah não Olha isso Vocês viram Eu fiz certinho Meu Deus Ué Eu peguei o checkpoint Eu peguei Como assim? Vai Vai desgraça Vai Vai desgraça Corre 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 Eu tenho 23 segundos Vai Peguei Não Não Outro MC não MC não Ah não Vai ser outro MC É É isso pessoal Outro MC Eu vou treinar E no próximo vídeo Não vai ser MC Isso é uma promessa Acabei de estourar o microfone Então é isso pessoal Se vocês gostaram Clique em gostei Deixando os favoritos Compartilhem E a gente se vê no próximo vídeo Até Mais Falou Música 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 Legenda por Sônia Ruberti